Quero aqui cumprimentar nosso vice-presidente, Marcos da Rosa, demais vereadores, que assistem nesse plenário, que assistem em casa, uma boa tarde. Eu estive, nesta manhã, nobre parceiro, vereador Marcos da Rosa, dando uma caminhada para a nossa cidade e pude acompanhar alguns trabalhos do pedido da comunidade. Para mostrar um pouquinho dos trabalhos do pedido da comunidade, eu gostaria que o Ari mostrasse umas fotos lá. Esta manhã eu estive passando pela rua Iannorhof, e pude acompanhar o pedido daqueles moradores, a limpeza daquelas ruas, roçada e limpeza. Como é bonito, a gente vê a secretaria realmente trabalhando. E hoje à tarde já estão lá na rua Guilherme e Perner, também dando uma geral naquela área. E pedido à comunidade, estão atendendo também. Então, parabéns à equipe da URB e parabéns ao nosso secretário Rafael, que realmente está atendendo aquilo que a comunidade precisa. E também tive uma oportunidade, tempos atrás, nós estivemos lá na rua Jordânia e eu e o secretário Rafael, e onde conversamos com os moradores sobre aquela ponte lá. E essa foto agora não deu de imprimir, mas eu queria mostrar que hoje, se eu for com os moradores, e até terça-feira essa ponte vai estar instalada lá, vereador Marquinhos, na rua Jordânia, um pedido daqueles moradores, junto com o secretário Rafael Gens, e até terça ou quarta-feira, mais tarde, essa ponte está sendo feita, vereador Beto. A gente sabe que os moradores precisam dessa ponte. Nós tivemos a oportunidade, eu e o secretário Rafael Gens, meses atrás, estivemos lá com a comunidade, e agora realmente está sendo feita. Então, quem ganha com isso são os moradores daquela região. Mas também não esquecendo, gostaria de fazer um convite aqui também, acho que tem mais uma foto, né, parceiro Ari? Queria fazer um convite, convite para esta segunda-feira. Segunda-feira vai ser inaugurado o tão esperado posto de saúde Walter Reiter. E para falar sobre o nosso futuro posto de saúde Walter Reiter, eu gostaria que o Ari mostrasse mais uma foto lá. A foto de uma luta, de uma diretoria dos sonos moradores, que há tempos, né, Ari? Tem mais uma foto, né, Ari? Que em 2009, tem mais uma foto lá. Em 2009, quando fomos eleitos, uma diretoria naquela época, está lá nosso grande parceiro, uma diretoria que entrou lá em 2009 com vontade. Se vocês prestar atenção no fundo daquela foto, vocês vão prestar atenção como era aquela associação de moradores. E se vocês passarem lá hoje, vocês veem como ela está. e com essa diretoria foi feita uma programação de tudo o que precisava para aquele bairro. Desde aquele posto de saúde, a melhoria nessa associação, a academia ao ar livre, lombada eletrônica, creche, expansão de rede de água, parte de iluminação, faixas elevadas. e essa diretoria, naquela época, 2009 a 2011, teve uma meta. E essa meta, até hoje, está sendo cumprida. Então, gostaria de mostrar um pouquinho o que é uma diretoria. Gostaria que o nosso nobre parceiro, Ari, a TVL, mostrasse um vídeo. Na fundação da associação, lá em 91, o Becker já fazia presença da associação e acho que nenhuma gestão o Becker ficou de fora. Então, eu acho que é uma pessoa que, com certeza, a comunidade vai ganhar. E desejo ao Becker e ao pessoal aí da diretoria que eles tenham sucesso aí. Eu queria apresentar a diretoria que nós temos hoje, né, formada, para que nós vamos tocar esses dois anos. Eu queria apresentar o nosso amigo Armínio, né, Armínio Maria, né. Nosso amigo Manoel, que já teve vários anos atrás, né, que estava ali na situação, que está presente também. Nós temos o nosso amigo Jandir Soares, que também já gravamos juntos por live aí. Nós temos o vice-presidente, doutor Denilson. Ele tem que ser bom, que foi depois aí. Nós temos o nosso amigo, Patuço, né, que já gravou vários anos que nós trabalhamos na comunidade. Nós temos o nosso amigo, Tula, né, que está no primeiro ano com o Lói, mas está pronto para trabalhar tudo. Nós temos um grande amigo, Jalço, que já veio fazendo já, com o Lói com crianças. Quatro meses de batalha, né, Jalço? Acho que foi gostoso, foi, né, e cansativo, mas divertido. Nós temos o nosso novo amigo aí, o Gilmar, que está com nós também. Nós temos o nosso tesoureiro, Edson Tavares, O Sr. Presidente Becker, é uma pessoa que eu sempre, sempre, que eu participei dessa diretoria durante oito anos. Eu sempre martelei na mesma técnica, dizendo que Becker é uma pessoa indicada. E ele, com o talento que tem como comerciante, como amigo, fez uma escolha lindíssima, que são os demais componentes dessa diretoria. Eu acredito que o Becker vai surpreender a comunidade apresentando coisas lindas e úteis para todos nós. se puderam acompanhar durante essa reportagem ali, o que que era a Associação de Moradores Guilherme e Perna Transversais. Vocês viram as obras, vocês viram como estava lá. E essa diretoria, ela arregaçou a manga. Foram dez homens e um destino. Um destino de trazer melhorias para aquele bairro. E para falar em melhorias, gostaria que a TVR mostrasse mais um vídeo daquilo que a diretoria programou e daquela época que se tinha transferido lá para a Rua Bahia e essa diretoria conseguiu impedir até aquele parmesão nosso nobre vereador parceiro, acho que nem posso dizer não, que é capaz de depois complicar, né? A que ajudou para não impedir esse posto de saúde de sair lá para a Rua Bahia. Então, com isso, depois de sete anos, a comunidade foi contemplada. Gostaria de mostrar mais um vídeo lá. Que esse final de semana vai ser um grado. Os moradores dos loteamentos da região fizeram questão de conhecer as instalações que estão sendo adequadas. A visita foi promovida pelo vereador Odemar Becker, que tem fiscalizado a obra frequentemente. A comunidade reivindica a abertura do ESF aqui na região há muito tempo. Segundo eles, o posto ficará mais próximo da maioria dos moradores. Porque fica na mão, fica mais pertinho, fica tudo. Antes de o Becker eu já fiz uma entrevista lá na Secretaria de Saúde. Eles disseram que não tinha lugar. Digo, vocês não fizeram uma população para saber se tem pessoa que tem condição, se tem pessoa que não tem condição. Quer dizer, que vocês pegaram e dizem assim, pessoal do Larissa, imigrante, vai lá para a questão do tanque. Eu não sei bem o nome da rua. O que é melhor? Porque é mais perto, contra a mão, tudo lá é perigoso, até para uma possibilidade, não tem um trevo, não tem nada que eu briguei antes lá com ele. Tudo que nós queremos é um postinho perto de casa. Que atende, que cuide, que tenha médicos. Então, eu acho que tudo de bom é um postinho perto de casa. Fica mais perto e fica tudo na mão, que lá onde nós estamos, eu não sei o nome, lá no Morro do Macaco, não tem nem ônibus toda a hora para ir para lá. Quer pegar uma ficha, tem que ir 4 horas da madruga lá e tem que ir a pé. Eu, na época, levava minha filha lá 4 horas e voltava a dormir para poder pegar a ficha. E aqui fica tudo na mão. O vereador adiantou que foi uma luta junto à Secretaria da Saúde para contemplar a reivindicação da comunidade. Mas agora, a mudança aqui para a região irá atender um número maior de pessoas e com mais qualidade. O parlamentar trouxe para a tribuna da Câmara esse assunto e falou sobre a importância da conquista. Em 2009, nós tínhamos 2 mil usuários naquele posto de saúde. Hoje, nós estamos quase a 10 mil. Então, obra daquele tamanho, com 20 salas. E eu acredito que a população vai se sentir muito bem mais contemplada. as pessoas quando estão lá dentro, as agentes, as enfermeiras, vão ter um espaço para trabalhar, não é aquela coisa apertada. Então, quem vai ganhar com isso? São a comunidade, as agentes de saúde e as enfermeiras e médicos que estão trabalhando lá dentro. Ainda na tribuna, o vereador Lodemar Becker adiantou que acredita que o SF Walter Reiter estará funcionando na rua Guilherme Pernam ainda este ano. E acreditamos que no segundo semestre o nosso porção seja aberto. Que aquela comunidade está contente, está eufórica. A gente vê as pessoas lá fazendo a visita, a gente vê as pessoas serem lá contentes, alegres, por ter um espaço bem maior naquela região. Se vocês perceberam que na época quando o posto de saúde ia ser fechado em 2009, lá na rua Rodolfo Ricardo Altoff, Presidente, mais dois minutinhos, Presidente. Mais um minuto e meio. Quando em 2009 o posto de saúde ia ser fechado, ainda bem que aquela diretoria assumiu 15 dias antes. Assumiu as diretoria. E foi onde descobrimos que o nosso posto de saúde ia ser fechado. Ia ser transferido lá para a rua Água Branca quase seis quilômetros, sem ônibus, sem nada. Com isso toda a diretoria se envolveu, se empenhou, corremos atrás e achemos um posto de saúde no Marquinhos da Rosa. Lá no Timento do Pomplono, uma casa pequena. Mas não deixamos fugir. Mas com isso houve outro problema. Você viu que as pessoas idosas falando ali, foi 1.584 pessoas do Oitimento do Larissa, Luiz e imigrantes foram transportadas lá para o Ribeirão Branco, onde dá três quilômetros também a pé, sem ônibus. Começou outra batalha. Conseguimos mais dois horários de ônibus. Mas você viu, Marquinhos, presidente, que não é todo o horário que tem para as pessoas ir lá marcar sua consulta. Você viu que esse senhor de camisa amarela, o senhor Zé Ferino, falando da distância, da preocupação de ter quatro horas da manhã para levar seu filho lá, sua esposa lá para marcar sua consulta, sua agenda e voltar a pé de novo. Então, agora estão contente que esse novo posto vai ser inaugurado agora segunda-feira e a comunidade vai vir. Pena que ainda já está tudo preparado para duas equipes, aquele posto, mas até no primeiro semestre de 2016, vereador Beto, a Secretaria da Saúde não tem condições de botar as duas equipes. Mas eles estão entendendo que se tiver no segundo semestre de 2016 a segunda equipe lá, eles já estão contentes porque eles sabem da correria, do sofrimento, o que eles passaram e o que eles também sabem do sofrimento que foi o estresse de sempre pessoas tentando lutar para que aquele posto de saúde não saísse para que deixasse aquelas famílias abandonadas. Mas eles estão contentes que acreditamos que no segundo semestre eles vão ser contemplados com esse novo posto de saúde que vai ser para a segunda equipe. Então, convido aos moradores da Loteamento de Primavera, Larissa e Luísa e segunda-feira, 10 horas da manhã, vai ser inaugurado. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado.